Me dê mais um motivo pra sonhar Esperar por outro amor é impossível Lembranças que não param de chegar Pedaços de um amor mal resolvido Eu sei que tudo isso é ilusão Amar outra pessoa é tão difícil Os beijos e as carícias de amor Marcaram para sempre o meu destino Volta meu amor Acaba de vez com essa dor Eu vou te esperar Até o sol se apagar Volta meu amor Não posso ficar sofrendo assim O meu coração Só quer você perto de mim Me dê mais um motivo pra sonhar Esperar por outro amor é impossível Lembranças que não param de chegar Pedaços de um amor mal resolvido Eu sei que tudo isso é ilusão Amar outra pessoa é tão difícil Os beijos e as carícias de amor Marcaram para sempre o meu destino Volta meu amor Volta meu amor Acaba de vez com essa dor Eu vou te esperar Até o sol se apagar Volta meu amor Não posso ficar sofrendo assim O meu coração Só quer você perto de mim O meu coração Volta meu amor Volta meu amor Acaba de vez com essa dor Eu vou te esperar Até o sol se apagar Volta meu amor Volta meu amor Não posso ficar sofrendo assim O meu coração Só quer você perto de mim Volta meu amor Volta meu amor Acaba de vez com essa dor Eu vou te esperar